Eita Cusão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu Cusão Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu deixo mais um vídeo pra vocês E agora, essa vez aqui estamos no Bloodstrike, cara, mais um vídeo de Bloodstrike E essa vez aqui estamos no modo Snipe, modo Sniper Pra gente continuar nossa série de Sniper em treinamento aqui no Bloodstrike Porque a gente ainda é bastante, pelo menos eu, sou bastante ruim de Sniper aqui no Bloodstrike Então a gente está fazendo essa série de Sniper em treinamento Então vamos que vamos, clã Estamos aqui numa espécie de mata-mata, cada um por si E onde o objetivo é... Nossa, estou matando muito, mano Estou matando muito, velho Olha isso, velho, estamos com 9 kills, estou 9 barra 1, mano Estou 9 barra 1 nesse modo ZIG aqui, ó Essa parede aqui não vai, aparece E clã, vamos lá Tem dois caras aqui embaixo, ó Mano, tem dois caras aqui e eles estão focados em me matar Beleza, o Daniel me matou E vamos que vamos, clã, estamos nesse modo aqui Onde quem matar, é... Quem matar quantos? Quem matar 40 primeiro ganha E também tem 27 minutos, tem 30 minutos de jogo E quem matar 40 primeiro ganha E vamos que vamos, estamos com essa Sniper aqui Com a estrela Aparece uma barra de estrela, não sei qual o nome dessa Sniper Mas vamos lá, clã E let it go, let it go Estão 10 barra 2 agora Vamos pegar mais um de costa aqui, ó De costa é easy, né? Tem um ali já, ó Ah, como assim, mano? Eu atirei primeiro no cara Ele matou, mas beleza Vamos lá, vamos que vamos Os caras estão entrando na sala Tem só 6 pessoas na sala ainda A sala começou agora E vamos lá Galera, se você curte o Blastrike, cara Mas mesmo que você não curte E quer ajudar o canal É só você deixar aquele like no vídeo, cara Que fortalece pra caramba Aquele seu likezinho no vídeo Ajuda pra caramba a divulgar os vídeos E a fortalecer o canal também Aquele seu like Ajuda pra caramba, clã E vamos que vamos Peraí, calma aí E galera, eu já vou deixar aqui um... Um... Meio que um desafio, cara Se esse vídeo bater... Aí, caralho, tem um aqui, mano Se esse vídeo bater 300 likes Rapidão Eu solto vários cupons de Blastrike Aí nos comentários pra vocês Então, vamos fazer esse vídeo Bater mais de 300, 400 likes aí Eu já solto vários cupons De itens de Blastrike Aí nos comentários do vídeo Então, é só ficar ligado aí Que é nóis, clã Vamos lá Mais um aqui E também, se você curte o Blastrike, cara Se você curte jogar Blastrike Se você curte o Blastrike Eu vou estar deixando o link Na descrição do vídeo Pra quem... Se você curte não, cara Se você não conhece o Blastrike Eu vou estar deixando o link do jogo Na descrição do vídeo Pra você baixar aí Ou você jogar pelo seu... Ou você vai... Ou você jogar Pelo seu navegador Porque você não precisa baixar o jogo Se você só baixa o Launch do game E dá pra você jogar pelo seu navegador Bem tranquilo E vamos lá Mota, matamos pra caralho Estamos com 16 barra 5, mano O bagulho tá bem frenético aqui Varamos, erramos Erramos mais um Erramos mais um Agora nós não erramos, não Cara, é na cabeça, mano Nossa, como assim, mano? Nossa Vou tirar parada, moral Ah tá, beleza, mano Depois de 10 tiros acertei o cara Tem mais um Onde é que tem mais? Eu quero mais, hein, galera Foco no kill Tem mais um vai nascer aqui, ó Errou Caracuzão Mofalecica Vamos lá Vamos trocar de Snipe agora Eu equipei vários Snipe pra nós aqui Vamos equipar essa Snipezinha Que eu curto pra caramba, mano Que é a Hamilton Cadê meu Spray, ó? Meu Spray é zica, moleque Olha isso, mano Meu Spray ziquinha Vamos lá Com essa Snipezinha aqui, ó Pegamos Nossa, secou Aí fode o rolê, né? Tem mais um aqui Tem mais um aqui Ah, o cara quer matar Ah, mano O cara tá no pé de cabra, mano Como assim, clã? Vamos lá, clã Estamos 20 20 barra quanto? Estamos 27 20 barra 7 Um fragzinho tá bom, né? Pegamos um aqui já Vamos lá, vamos lá Vamos rushando Vamos rushando de Hamilton Eita, mano Eu acho que eu tô pegando a manha aqui Da Snipe do World Strike É meio que igual do CS Você tem que atirar parado Porque se você não atirar parado A bala varia pra caramba Mas só que essa Snipe aqui, mano Essa Snipe parece que não tem isso Não tem muito isso Essa Snipe aqui O tiro dela vai bem preciso Só que eu não tô acertando, né, mano? Mas o tiro dela vai bem preciso Mesmo se você não atirar parado, mano Nossa Sai, negrinha Nossa, tecou Velho, essa Snipe tá tecando, mano Antes ela não tava tecando, não, velho Tá tecando agora Não sei por que essa bosta Pegar mais um aqui Vai nasceu atrás de mim, mano Meu Deus Que viagem de respawn é esse, mano? Ah, tá trolando, clã Vamos lá Vamos pegar o outro Snipe aqui Tamo com a Barrent também Vamos de Barrent agora Barrent de prata Vamos de Barrent de prata, clã A Barrent também eu curto pra caramba, a Barrent Ela é bem da hora Tá vindo um cara aqui atrás Cadê, cadê, cadê? Sumiu Vamos lá Tamo quantos? Tamo 25 já de frag Quem chegar 40 primeiro ganha Já faleci Ó, o cara tá com 15 aí atrás de mim Tô 25 barra 11 O flagzinho tá bom Vamos lá Errou O cara parou na minha frente Não sei por que Porque ele teve alguma demência mental Demência mental Beleza, Joshua Vamos lá, clã Recarregando aqui Tamo 27 já Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pulou aqui a mina Errou e tira a mina E eu errei também, mano Vamos lá Os caras tão matando muito de L11, mano Você é louro Pegamos mais um aqui Corre, clã Corre, clã O cara faleceu aqui do meu lado Deve ter ali Ó o cara ali embaixo Varadinho, né Na cabeça Não foi na cabeça não Mas matou, vamos lá Onde é que tem? Onde é que tem? Os caras tão matando na luva de boxe ali embaixo A mina vai nascer aqui Vai tomar um varado Vai não Vai tomar um varado não Tomou nas costas mesmo Tomou mais um ali também Mais um também Ah, do meu lado Esse cuzão, mano Ah, o cara é cuzão pra caralho Ó a mina aqui Ai mina Ai, errou Não era não, menina Se erou, não era não Vamos lá Tamo 32 já Clã Tendo uma briga insana aqui De faca aqui, ó Mas morreu os dois Nossa, tem um cara ali embaixo Peguei um aqui também já Peguei mais um aqui também já Tem mais um ali no meio, ó Cadê ele? Passou Tamo 34 barra 13 Então a gente já vai terminar aqui o vídeo Porque eu sou bolado mesmo A gente tá muito inspirado hoje no Modern Snipe E eu acho que eu estou melhorando, mano Eu tenho a impressão de que eu estou melhorando aqui no meu strike no Modern Snipe Ah, velho Quando eu falo que eu tô melhorando Eu tô nessa moscada insana, mano Olha lá, está o cara lá, ó Erou Aparece de novo, negrinha Não apareceu não Ai, tá aqui um cara aqui, ó Vai tomar espadada porque Tem uns amigos seus me matando na faca, mano Então eu vou ter que me vingar em você, velho Foi mal, Berg Tamo 35 Ele nasceu aqui de novo, cara Ele tá puto agora Faleceu de novo O bagulho é insano Olha, nasceu uma linha atrás Não era não, neguinha Nasceu mais um aqui Nossa senhora, mano A gente tá insano, clã Não estamos errando nenhuma bala Tem um aqui Vai virar e pulando Ah, não tá mais aqui, não Tem mais um que vai correr ali, ó Vai correr pra onde Falta mais Isso aí, acabou Não, falta um kill, mano Vamos lá, clã Falta o último kill Vai ser trickshot, hein, mano Vai ser trickshot Vai ser aqui, ó Vai ser aqui, ó Pulou Ah, errou, mano Vamos lá Vamos matar logo o cara Antes que Antes que o cara passe nós, né Vai ser esse daqui o último, hein Ah, não vai ser não, clã Vamos lá Ah, o cara tá com 28 kills já também Nós estamos com 39 Vai acabar agora Vai acabar agora esse rolê Vai acabar com você, mano Vai acabar com você, mano Nossa, mano Meu Deus, cara Eu vou tirar sem mira Vou tirar sem mira Sem mirinha Vamos na faquinha agora aqui Vem na faca Matei mais uma Não, matou não Ai, carai Ai, carai Matei na faca Na cabeça Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Cara, se você gostou Já sabe Deixa aquele seu like Que ajuda pra caramba Vamos bater aquela meta aí De 300 likes 400 likes no vídeo Cara, deixa aquele seu like Que ajuda pra caramba Se inscreve no canal Se você não é inscrito E também Galera, se você não conhece O Bloodstrike Era só você jogar o game Eu vou estar deixando pra você O link na descrição Do vídeo do jogo Todos os links aí Pra você curtir E jogar o game É nóis Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui Até o próximo vídeo